Oi, caramba! Que vocês estejam aí juntinhos, tá? Eu só me ensino a gente a ir acalmando o ambiente. Vamos começar a acalmar o ambiente, pra que o ambiente fique profícito, pra que os dois espíritos possam vir até aqui e auxiliar a voçando nesse trabalho, tá? Então, vamos acalmando, acalmando. Pode começar até ele voltar, mas vamos diminuir, porque aqueles que possam orar, façam por eles que orem. Fiquei em oração, em uma casa espírita. Então, nós acreditamos na influência espiritual nesse momento que a gente quer que todos os nossos amigos da espiritualidade estejam aqui com eles. Então, vamos. Até você não voltar. para ele voltar e a gente vai fazer a oração. E aí eu falo mais com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Nós vamos começar agora. Vamos fazer uma oração. Vocês já viram aqui a Sociedade da Educação Espírita. Nós vamos fazer uma casa pequena. Uma casa que tem um objetivo muito forte. Recebi os postulados cardecistas da educação espírita. Nós somos um grupo que prezamos muito as questões morais, colaborativas, não só da sociedade, mas individualmente. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia o nome já diz. É uma sociedade de educação. De auto-educação. Nós também fazemos todos os anos tributo a cartel. Vocês já devem ter ouvido falar. Nós fazemos ali no GINA. E geralmente o nosso público são não espíritas. Nós procuramos sempre esclarecer. o que é a doutrina dos espíritos. Ah, serei um secularismo, serei um dogma. Apenas com a liberdade suficiente para que você possa gerir a sua própria vida sem esquecer os ensinamentos de Jesus. Nós somos uma casa do nosso estatuto. É um estatuto diferente. Nós não temos presidente. Nós não temos presidente. Nós temos coordenadores. Eu quero apresentar aqui Maria Carolina, Márcia e eu. Coordenamos a casa. A coordenação é dividida. gestão administrativa financeira. Eu cuido da parte mediúnica e da educação da casa. Então, não existe chefe. Não existe colaborador. Nós somos colaboradores aqui. Então, as pessoas que entram nessa casa sabem muito bem que só devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito antes. Não é fácil ficar aqui. Não. É para você se adaptar a um modelo de gestão humana, onde a humanidade tem que estar acima das questões materiais, como nos falou o próprio Hipólite Denizar e o Ionibar, como falou o Leão Deniz, como falou Arthur Lando Pires, como falou todos os outros. É fácil. Então, a gente está aqui para aqui, né? Qual a finalidade de reencarnarmos? Revoluirmos. E não se evoluir sem reforma íntima. Mas não se faz reforma íntima sem Lívia Vidro. Então, o Lívia Vidro é entregue a cada um de nós. A responsabilidade é nossa. A semeadura é livre, mas a coleta é obrigada. O nome de todos os espíritos, de todos que estão aqui com a gente. Eu quero dizer que eu ganhei um presente de aniversário. Meu aniversário foi ontem. E eu disse que não foi nós que fomos até o Santo. Foi o Santo que veio até nós. E isso é bom esclarecer. Porque além dele ser uma pessoa humana, uma pessoa de palavra, ele viu que da primeira vez as coisas não deram certo. E ele disse, não. É uma questão de providade. E através desse carinho, ele veio até nós. E eu quero agradecer a todos vocês a crédito. Eu amo. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Orando, Senhor, não somos outros, aqueles que aqui nos encontramos, répromos, que evolvemos no passado de delitos, recomeçamos a senda assinalados pelas deficiências, buscando a estada perdida, volvemos aos pédagos vorazes onde nos afogamos, aguardando a barca da tua misericórdia que nos levará ao porto da paz. Não nos atrevemos a pedir de justiça, que pesaria na economia das nossas almas. Suplicamos de misericórdia, Senhor, e piedade para nossas limitações, pelos nossos graves erros. Distende-nos, generosa irmã, e alça-nos do abismo em que tombamos para as comiadas da montanha da sublimação evangélica para onde rumamos. Senhor, dignifica-nos com o hálito da tua inspiração. não nos deixes outra vez, entregues a nós mesmos, pois só tu tens a palavra de luz e de vida eterna. Se contigo, Senhor, estamos desolados e tristes, sentindo como estaremos. Utiliza depois do que resta de nós e da agilha imperfeita de que nos constituímos, erige o santuário da fraternidade para os homens, tornando-os instrumentos da tua paz. abençoa-nos a todos nós, os discípulos imperfeitos que reconhecemos ser e consegue-nos a luminosa oportunidade de servir-te um pouco mais a benefício da nossa vida. E fica ainda, Senhor, conosco, para que tenhamos tempo de nos impregnarmos de ti e escorpindo-te no país dos nossos corações que já te amo. Bezerra de Menezes. Beijinhos. Rossandro, é um prazer de Deus que chega aqui hoje em nossa casa. Iremos como ele é um profissional que atua nas organizações com palestras e consultorias motivacionais. Essa espírita, ele tem um caminho na vida aí que a gente pensa que ele escolheu, mas escolheram ele. E a gente tem o maior honra de ter mais um irmão que a gente ganha, mais um irmão no coração. Eu sou psicóloga haixana, eu sou psicóloga corporal, e a raiva diz que todos nós na vida temos que passar por um momento de raiva. E essa raiva, a gente depois, descobrindo quantas coisas poderíamos ter feito melhor, a gente entra em uma tristeza. Essa tristeza é necessária para que a gente entre sentado com o sentimento que nós escolhemos e poderíamos ter optado por outro até a gente chegar no coração. Quando a gente chega no coração, não existe mais diferenças, não existe mais competitividade, não existe mais reprimir ou disputas, só existe amor, criação, abnegação, acolhimento. e assim eu quero que o vosso santo se sinta aqui, vocês também. Muita paz para vocês. Muito obrigado. Todos desta casa e o trabalho em vosso santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu tirar o fio dental. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu fui falar com o pessoal lá fora que a gente não foi uma coisa planejada, queria esclarecer para vocês entenderem como foi o processo de estar aqui. Na verdade, a gente sabe que a busca por Jesus, que é o objetivo de a gente estar aqui, essa é a verdade, tem aumentado os nossos corações porque a gente tem finalmente sentido que os nossos recursos pessoais e a forma como a gente tem construído a vida não tem dado a resposta que a gente queria. Então a gente começa a perceber que a gente quer algo diferente. A gente tenta, a gente vai em várias religiões, todas que têm propostas belíssimas, mas em algum momento a gente sintoniza uma ou outra, não importa qual seja, e nós daqui juntos, nós começamos a perceber que para nós a resposta da forma como a gente sintoniza seria a doutrina do livro. Então não naturalmente a gente começa a buscar essa doutrina e ela tem crescido bastante. Então o que o IBGE constatou é que em 10 anos nós crescemos 68%. Se você compara com os evangelhos eles cresceram 22%. Nós crescemos 3 vezes mais, mas a gente não tem TV, a gente não tem rádio, a gente não tem... Ah, porque a gente já teve isso no passado, a gente sabe que não dá certo. A gente tem que ter assim essa coisa mais simples. e isso faz com que como a gente não tem, digamos assim, a doutrina espírita não é para nós uma profissão. Nós não vivemos da fé. Então o que acontece? Termina que poucas pessoas têm disponibilidade de viajar. E aí sobrecarrega, obviamente, as pessoas que fazem isso. E a gente gostaria muito de poder atender todos os convites carinhosos que nos são feitos. Muito, pode acreditar. Eu digo isso assim, de Arou, de tanta gente que é amigo pessoal, porque assim, tem os que estão acima de nós que são os tipo X-Men que eu chamo. Divaldo é um X-Men. Ele consegue fazer coisas que ninguém consegue. Então nem bota Divaldo nem Raul nesse patrão. É nós, seres humanos comuns e normais. Então, termina que eu não tenho como dar conta disso. Ainda mais a esposa dizer assim, e aí vai de novo? A gente fica no casamento estressando. Então a gente vai ter que conciliar. Como eu viajo muito profissionalmente, então eu procuro apoiar que eu viajo e aí quando for uma cidade que dá certo aproveitar a palestra profissional e fazer uma palestra espírita, eu aproveito e faço. Aí a casa não tem que ter um custo, não tem que pagar nada. A gente também não vive assim bombando financeiramente, ainda mais a cor. Então foi justamente nisso. O pessoal intercutava comigo, a gente já se conheceu antes. E aí isso foi um cor bem simples. Aí eu liguei, eu estou indo aí. Aí eu vim aqui. Então foi só isso. A gente não imaginou que ia chegar e que muitas pessoas não poderiam entrar. enfim, né? E de toda forma, assim, eu já falei que outras vezes que eu vim, eu vim em outras casas. A gente fica com o maior carinho, eu vim muito aqui em Salvador. Uma vez que eu vim, fui fazer uma palestra no shopping da Bahia. Fiquei com a minha amiga Andréa, que é doutor de Marcos de lá. E agora é numa rede de educação da Somos. A amiga Pouca está aqui junto comigo. Amanhã a gente vai na escola. Então sempre que eu vier, eu vou ter o maior prazer, a maior alegria de estar junto com vocês, né? Vocês podem ter certeza disso. Mas, assim, eu fiquei meio angustiado quando eu fui lá fora, né? Porque aí o discurso que deixa você meio triste, assim, eu andei 600 quilômetros, mas enfim. O importante é saber, assim, que não foi em busca de mim. É em busca de Cristo. Porque, na verdade, quem tem realmente toda essa força, essa luz, que dá uma sensação de acolhimento a ele. A gente é um mero instrumento de trabalho, enfim. No fim, eu estava chegando lá, eu sou normal, eu faço tudo que vocês fazem. Eu boto o dedo no nariz, eu passo o mar. Porque nós, na verdade, somos humanos, nós temos as nossas limitações, mas eu fico muito feliz da gente poder aqui estar junto nesse processo. E aí, quando você falou que eu não escolhi, na verdade, eu não escolhi mesmo, não. Pra ser franco pra vocês, eu tinha um aumento de falar em público, era terrível, mas quando eu tinha 14 anos, minha mãe era médio e ela disse assim que eu ia fazer palestra do mundo todo. E eu ri muito, né? Porque eu era evangélico, né? Você não quer ser pastor? E ela disse assim, eu não sei se vai ser como pastor, mas assim, eu estou vendo. Mas você só pode ser louco, porque eu não consigo nem nem em público. Aí ela disse assim, você acha que você vai ter 14 anos do resto da vida? Você não vai acontecer. Eu estou ouvindo um homem, eu estou ouvindo um guri falando. Então tá, deixa a vida que segue. Realmente não era plano, mas enfim, as coisas não são assim como a gente planeja. E aí comecei a dar aula na universidade, as coisas foram fluindo. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu faço parte de uma instituição que é a minha grande chamada Sociedade Espírita de Guanabia. Nós temos uma coisa que pouco Centro Espírita tem. Nós temos o maior estacionamento espírita do mundo, porque o nosso centro é espírita, é o campo de futebol. Então o estacionamento é só nosso, porque fica lá todo ligadinho para a gente na casa dos treinamentos. Desde enquanto tem jogo, aí competem com a gente, mas assim, Centro Espírita, o maior estacionamento do mundo é o meu. É a sociedade espírita e eu também faço parte de um outro lá que é Corrente Esperança, bem menorzinho. Ou seja, tem uma média de 700 pessoas na reunião pública já com a Esperança, é 20 pessoas, 30. Então assim, eu acho muito bom, não tem como a gente não controlar, tem Centro Espírita que tem que ser maior mesmo, tem Centro Espírita que eu vou que você chega lá na reunião pública tem 5 mil pessoas, é normal, e às vezes tem várias reuniões simultâneas, esse é o movimento crescendo e a busca do Evangelho e essa busca ela leva a certos pontos na nossa vida e entre eles essa questão do auto-perdão. O auto-perdão, eu comecei a trabalhar o auto-perdão como tema quando eu comecei a trabalhar em mim a vontade de me perdoar pelos muitos limites, pelos muitos defeitos, pelos muitos problemas, pelos traumas, pelas incoerências, pelas incongruências, pelas ambivalências. E aí quando você começa a ler o Evangelho você entende assim que a proposta não é que você seja perfeito, já, é que você trabalha a efetividade e que para isso acontecer a gente tem que aceitar quem somos, só que a sociedade coloca um monte de parâmetros que nos fazem se sentir menor, esmagados, feios, burros, incapazes, incompetentes. E essa é a maior estratégia que existe para obscurar uma pessoa. Quando a pessoa se sente assim, o obsessor tira férias. o que você está fazendo o trabalho dele com mais competência? Você já não é uma coisa que é capaz, você não é aquilo que não pode nada, eu digo muito que mais ou menos é como aquele discurso de Jesus de um lado dizendo uma coisa e o mundo do outro. O mundo fazendo assim, você não vale nada, Jesus, mas eu gosto de você. Se Jesus gosta de mim mesmo, aspas, não valendo nada, o que será que significa isso? Será que esse não vale nada não é uma avaliação incorreta que eu faço de mim, dos meus conceitos, das minhas percepções? E talvez eu tenha que ter uma visão mais condescendente, quando a gente pensa em números de personagens que Jesus encontra no Evangelho, a gente percebe que ele lança um olhar sobre eles que nem eles tem sobre eles mesmos. E aí, por que que, se ele consegue ver na mulher adulta, em Zaqueu, no cego de Jeremiel, se ele consegue ver naquelas pessoas que a gente talvez nem quiser chegar perto, que embora a gente não tenha um ótimo muito bom, mas perto deles ainda está sempre melhor, se Jesus conseguiria ver tanta potência nessas pessoas, a gente chega a uma conclusão, ou Jesus está errado em ver coisas em mim que eu acho que eu não tenho, ou eu estou errado em não enxergar coisas que eu tenho baseado na visão que ele tem sobre mim. Vocês acham que é a letra A ou a letra B? se for a letra B, procura no final, mas a gente não conversa, mas a gente não ajuda, né? A ideia de que Jesus esteja errado e a gente esteja certo é uma loucura na nossa cabeça. A visão que se tem de nós é uma visão como minha mãe. Você acha que você vai ter 14 anos a vida inteira? Você acha que você vai ter dificuldades a vida inteira? Você acha que você vai ser viciado em pornografia a vida inteira? Você acha que você vai cometer aborto a vida inteira? Você acha que você vai ser uma pessoa corrupta a vida inteira? Você acha que você vai falhar a vida inteira? Você acha que você vai trair a vida inteira? Não. Não. E aí a gente acorda. Mas até lá a gente tem que já se amar. Essa é a condição da batalha. É esse acolhimento. Até lá eu tenho que me amar. Até lá eu tenho que acolher a minha sombra que é o mundo infantil que está pedindo socorro. Quando eu agrivo, quando eu traio, quando eu mato, quando eu volto a barbárie, quando a polícia entra em greve, eu mostro todo o meu lado de uma sociedade que joga a corrupção em um ambiente público e político, mas quando percebe que todos têm isso dentro de si, é preciso perceber para mudar. Chegar no fundo, como o Reich diz, chegar lá, admitir que existe em mim um ser que é corrupto, e aí eu preciso não projetar essa sombra dos outros, eu preciso reconhecê-la em mim, não para me punir, não para me destruir, mas para me transformar. Por isso a importância da obra de Joana de Enfes, através de Divaldo. No mundo de loucura, era preciso sim que um irmão nosso, uma irmã nossa, viesse trabalhar os conteúdos emocionais, a luz e a luz e a luz espírita, para que a gente pudesse ter um mínimo de lucidez para suportar o momento no qual nós nos encontramos, um momento de profunda loucura. Um momento em que a gente é solicitado a tomar uma decisão sobre de que lado nós vamos estar. Não no sentido de que eu sou do lado do bem ou do lado do mal, mas é no sentido de que eu decidi direcionar a minha vida para uma meta, para um algo, que é o que Paulo disse para a gente. Eu agora tenho uma meta, e Paulo diz o todo, eu aprendi. Ou seja, Paulo estava em processo de aprendizado, e Paulo identificava nele duas criaturas, como nós identificamos. aquela que vem para o centro e uma hora e meia consegue dizer Boa noite, meu irmão, isso é muito bom. Não mais que isso, que alegria ter aqui. A voz fica suave, é não mais que uma hora e meia. Existe esse lado nosso que é o lado que quer ser mais suave, mais sereno, mais tranquilo. Esse lado não é falso, não é mentiroso, não é hipócrita, é o desejo de uma alma que quer aprimorar-se. Mas também tem um lado que se você pisar no meu pé, está doido, está cego. Nós temos os dois. Não é hipocrisia atender bem uma pessoa e dizer seja bem-vindo, é o desejo real. Não é hipocrisia falar com a voz suave, é o desejo real. Mas eu ainda não sou isso. E às vezes eu me culpo porque eu não sou isso, porque eu quero ser perfeito. E aí eu começo a me destruir porque eu queria ser só isso e não é só isso ainda. Eu tenho que aceitar essa condição de ambivalência que nós temos numa carta que Paulo manda à comunidade de Romanos quando ele diz assim. Eu gosto muito de citar essa carta porque ela trata dessa ambivalência que Freud vai estudar no século XIX, final do século XIX, no século XX para fundar a psicanálise. A ambivalência. Você sabe de uma coisa mas faz outra. Aí Paulo diz assim. Eu tenho no meu entendimento prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Ou seja, tipo assim, eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, eu sei o que é digno, eu sei o que é amoroso, eu sei o que é luminoso, mas de vez em quando vem aquele monstro e domina em mim os meus instintos. E aí quem é Paulo? Paulo é o monstro ou é o luminoso? Nós somos os dois. Nós somos aquele lado que ainda está muito animalizado e que também tem importância, que também tem força e que também é necessário ainda e tem aquele lado que quer alçar passos para a realidade. Mas acontece que quando a gente entende essas coisas como antagônicas, a gente fica lutando dentro de nós mesmos e aí desenvolve o sentimento de culpa, de não se perdoar. Quando a gente entende como lados de um... Há muitas facetas de um ser humano mesmo, a gente entende, por exemplo, que ser decidido, ser forte, ser agressivo, às vezes é necessário. Na hora certa. Tem hora que se você não for decidido, se você não for firme, as pessoas me atropelam. Então, ser forte não é um problema. O problema é a hora que eu faço isso. Falar alto assim, epa, é importante. Tem hora que tem que se falar alto, mas não é em todo momento. Ser suave também é importante, mas não em todo momento e não com toda pessoa. Tem gente que não vai entender suavidade. Você vê lá, a gente está lá na descrição do nosso lar, quando eles vão às regiões mais sombrias, eu estava vindo para cá ouvindo áudio da radionovela Memórias de Suicida. Você já ouviu as audionovelas que estão sendo feitas? Todas no YouTube, gente. Você baixa, parece que está no celular. São livros escritos em radionovela. É fantástico. Você viaja, entra no clima mesmo. Estava no avião chorando, o cara sem entender do ar, mas eu estava ouvindo lá a narrativa do cara no Vale dos Suicidas, então eu estava lá envolvido quando eu olhei o cara para mim, eu estava ouvindo a novela. Então, você está lá, eles entram para acessar os espíritos em sofrimento, mas eles entram com batedores, o que também é necessário em algum momento usar a força naquele momento, na hora certa. Quando Jesus chega do centro do templo, ele faz assim, aça de víboras. Ali não dá para dizer que ele disse, mano, o que existe é a diferença entre gentileza e gentileza. Gentileza. O que existe gentileza? gentileza. Tem hora em que você precisa ser assertivo. O que tem acontecido com muitos pais na educação dos filhos? Porque querem apenas ser amorosos e não vigorosos, tem destruído a formatação do caráter dos filhos. Porque não sabem se impor e se fazer respeitar, não são mais amados pelos pais e criam pequenos déspotas, sendo os pais e a mãe serviçados de crianças egocêntricas e narcisistas. Mas não é um tema de hoje não, vai depender de hoje. continuemos do auto-perdão. Nesse processo todo do auto-perdão, a gente começa a ver que são assim a proposta do Evangelho sobre isso. Então, eu selecionei umas coisas interessantes para a gente pensar junto aqui. Vamos ver só. No capítulo das bem-aventuranças, imagina só, Jesus chega e conta todas aquelas bem-aventuradas, que têm fome, seres de justiça, porque serão consolados, tudo que qualquer um de nós quer ouvir em algum momento, nós poderemos herdar tudo isso. Aí você fica com a sensação, então existe um depósito espiritual de todas as possibilidades luminosas que estão a meu dispor. Por que eu não saco isso? Qual é a senha? Porque eu não estou conseguindo. Aí você lê a Bíblia, e você pensa, poxa, será que, por que comigo não acontece isso? tanta promessa e comigo não acontece. Aí você pensa, é carma. Eu devo ter sido muito ruim na outra vida. Aí o espírito que me ajuda muito começa a dizer, eu fui nazista, eu joguei fedra na cruz, eu fiz quatro da turma de gengiscão, eu comei bruxo, eu queimei bruxa, eu bati em escravo, eu criei o pilorim na Bahia, eu estava com força no tegão, era ruim, e aí do jeito só pode ser isso. A gente começa a esquecer que Deus é misericórdia. A gente pensa que ele é uma de um ofícia cega. Fez, vai pagar. Não é assim, o senhor. A gente pensa, não, não é carma, não. Deve ser destino. Está escrito, não é? Mactubi. Não é azar mesmo, só uma pitinha do senhor do Bonfim para resolver. É, você pensa todas as possibilidades. Eu até ganhei um sabonete saudoso hoje. Chique é, irmão. Já mandei a foto para Janinho. Chorurocubá, com o nome do sabonete. Coisa de baiano, né? Aí você, você começa a se questionar assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que ele não vê a minha dor, minha angústia, no meu quarto chorando? Quando muitas vezes o meu sorriso lá fora não representa tudo que eu sinto de dor, de angústia, de vontade de exigir da vida, será que ele esqueceu de mim? Tem um salmista chamado Azef. Azef era um tocador de símbolo. Símbolo que está lá em 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens dos anjos, se eu não tivesse a mão seria como símbolo que retina. É prato. Ele tocava prato no tempo. Salomão conheceu Azef, achou que ele tocava muito bem e levou aí para a cidade central para ficar na frente do tempo tocando e regendo o coral e faziam os salmos. Os 150 salmos do Antigo Testamento são ínglios que eram cantados na entrada do tempo. Desses 150, Davi compôs 105. Era bom, hoje ele combaria, ganharia muito dinheiro com o Diz da Autorada. 105 salmos do 150. Azef fez 7, e os outros criptos dele mais 7. Mas ele tem 2, 71, 77, que ele dizia assim, Deus, você esqueceu de mim? Eu tento dormir, não consigo. E o bichinho não tinha de volta. Não sei o que ele fazia para dormir, nem é que soltando. E aí ele fica naquela, eu tento dormir, não consigo, mas ele diz assim, eu não quero ser consolado. Eu estou com raiva. Porque ele diz assim, eu vejo minha vida com dificuldade, dos ímpios, a prosperidade. As pessoas ruins crescem, e eu não. Eu percebi uma coisa na relação com Deus. Quanto mais perto você fica dele, mais o débito é online. Quanto mais distante, mais é no crédito. Mas vamos observar a diferença. Quem paga no débito é porque já tem dinheiro na conta. Quem paga no crédito é porque não tem dinheiro para pagar na hora. E aí a gente faz o quê? Fica pagando o mínimo na encarnação. Não sabe o que paga no cartão no mínimo, mas já tem esse momento. Rapaz, quando eu vi a bola de débito, na tristeza, eu lembro que na época eu vendia as ações da linha telefônica. Até aí eu peguei e vendia as ações da linha telefônica, já tinha privatizado tudo, só sobrou isso. E dá pra ser a Deus que eu fiz muita coisa. Eu paguei o cartão e aí criei um trauma. Nunca pague o mínimo do cartão. É melhor o débito do que o crédito. E aí a Cef entendeu. Quando a gente está mais próximo de Deus, a gente está mais fortalecido para imediatamente pagar e se refazer diante da linha. E isso gera um aprendizado mais rápido. Se o seu cachorro fizer cocô na sala e você decidir assim, não, uma noite eu bato nele. Ele vai entender? Não. Ele só entende se você fizer uma associação de causa e efeito. Na hora, eu bato para ele entender que aquilo não pode ser feito naquele lugar. Assim é quem paga no débito. Quem paga no crédito, esquece. Quando vem a conta, fica dizendo, foi que eu fiz. Como Deus é muito amor, hoje ele apaga a memória da gente para a gente lembrar o que a gente fez. Porque basicamente a essa pergunta, o que foi que eu fiz, meu Deus, por estar passando por tudo que eu estou passando, a resposta é silêncio. Não é verdade? Porque se vinha essa resposta e a gente soubesse exatamente o que a gente fez, a gente ia dizer, manda mais, é pouco. Mas Deus é muito misericordioso. É muito cavalheiro. É muito amoroso. E esse esquecimento é para que a gente pense o seguinte, foco no agora. Porque o maior problema nosso não é o que a gente fez, é o que a gente conseguiu fazer. Porque no momento em que eu deixar de fazer, quando eu mudar o vetor, eu mudar a trajetória, Saulo era um homem de vigor, era um homem forte, era um homem decidido, tinha força. Isso era um defeito em Saulo? Não. O defeito era aonde ele estava usando isso? Quando Jesus olhou assim, poxa, eu preciso de um cara desse. Para dar dimensão a essa mensagem, eu preciso de um CEO como qual. Chef executivo de office. Porque imagine o cristianismo como uma franquia, tem que abrir em vários lugares. E o discípulo está falando naquela discussão na Judéia, tem ou não tem circuncisão, não sei o que, eu estou com medo. Não, tem que ser um cara como esse. Ele foi lá e pegou um cara do mercado, dominava várias línguas, era romano e ao mesmo tempo judeu, falava grego, falava latim, falava hebraico. Então, esse cara era um cara bom, agora só que ele estava para cá. Então, eu peguei essa energia dele e coloco para cá. Saulo, Paulo. A mesma energia. Ele foi se bucificando, ele fez, enfim, enfim, aprendi a viver com o ruim e a viver com o pouco, a viver na bonança e a viver na escassez. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece, pois me fortalece todos os dias. E aí, por que ele me fortalece com o tanto defeito que eu tenho? Porque ele ama. Quem ama, olha os recursos. Observe como a gente tem raiva quando uma mãe, isso é muito comum no consultório de CB, minha mãe, meu irmão, é o cara mais trabalhoso que existe. Minha mãe, todas as atenções sobre ele. Exatamente, eu digo assim, porque ele tem mais necessidade do amor do que você. Porque você já acolheu esse amor e já deu certo e ele está tentando dar. Então, o que é que a mãe faz? Ela se projeta no mais deficitário. Ela vai ajudar aquele que tem mais problema. Às vezes, também por culpa, porque ela me ajudou muito e ela é a grande culpada por não estar daquele jeito. Óbvio, mas eu não vou tocar nessa sua patria. Então, a gente começa a sentir essa questão toda da angústia do aceitar-se em si mesmo, do processo da aceitação, é quando a gente começa a pensar, poxa, mas eu não posso ficar achando que essas bênçãos não acontecem comigo, porque que eu tenho que fazer. Aí, quando você começa a pensar, bom, se isso não acontece, porque é calmo, porque é destino, porque é alguma coisa, porque é azar, deve ter alguma forma de conseguir. Aí você começa a negociar com Deus, né? Aí você implora, faz promessa, vai lá, lava a ladeira do bom fim, as escadarias. Você faz o que você pode, como recurso, você faz, não, olha, eu vou ser espírita de carteirinha, não sei o que, eu vou ser espírita de carteirinha, mas eu vou ser espírita de carteirinha, vou fazer campanha do quilo, eu vou fazer o WESB, tudo, mas nada flui, continua travado. Nenhum do ritual que eu faço, nem o banho de salgros se resolve. continua naquele processo. Todas as coisas que eu busco são coisas exteriores. A grande questão é que o Evangelho é uma proposta interna. Não é uma proposta externa, ela se externaliza em uma mudança real interna. Depois que você entenda isso aí, nesse mesmo processo aqui, o Evangelho vai exigir de nós atitudes. A época dos discursos acabou. o discurso é fácil efeito. Nós vivemos um momento de atitude. Nós estamos numa crise, vocês acham que está numa crise? Sim ou não? Sim. Essa é uma crise econômica apenas? Não. É sobretudo uma crise moral. Essa crise econômica, inclusive, é uma crise moral. As pessoas criaram uma hipoteca pública de saber que ia dar errado, que ia quebrar o economia do mundo e chegar aqui, não chegou. Mas sabiam que isso ia acontecer? Muita gente se matou, o Estado, porque perdeu tudo. Muita gente aqui no Brasil está se matando, porque está perdendo tudo, porque é uma crise moral. Tudo começa com uma crise de valores. Então, a proposta é de mudança de atitude. E aí tem uma frase muito interessante, que é para a gente pensar, que foi de Winston Churchill, quando Hitler invadiu a Polônia e a Europa, começou a ignorar o Estado do Isto também, achando que não ia dar em nada, que era uma coisa muito ali particular. Ele disse assim, Winston Churchill, a hora, a época de adiar, de procrastinar e de meio expediente, o Guilherme levava a barriga, acabou. Nós agora vamos entrar no período de consequências. E as consequências foram mais de 60 milhões de mortes. Nós estamos em um período assim. Não é mais época para ser simpatizante de Jesus. É época para decidir, vivenciar essa experiência. Muitas pessoas querem uma mudança radical na vida. Poucas pessoas estão dispostas a fazer a mudança radical na vida para que haja mudanças radicais no contexto do que ela está inserida. Eu quero mudanças, mas eu não quero mudar. E as mudanças não vêm de lá para cá. A mudança vem daqui para lá. É uma exteriorização do meu interior que se modifica. E para isso eu preciso aceitar quem eu sou. Eu preciso acolher quem eu sou. É nesse processo todo que a gente começa a perceber o seguinte. O Evangelho propõe então que para a gente acessar todas essas possibilidades deve haver alguma coisa que eu não estou fazendo. No mesmo sermão, no mesmo capítulo 5 em que Jesus vem alentrando o sermão da montanha, quando a gente vai estudar a Bíblia, no único capítulo tem vários perícopes. As perícopes são mudanças temáticas dentro daquele mesmo capítulo. Vem assim, muda a história, mudou tudo. Não. Tem uma lógica. Jesus vem falando do sermão das montanhas. Vem falando das bem-aventuranças. Todas aquelas coisas que a gente pode perceber. E de repente ele, aspas, pula o tema ao que ele diz assim no capítulo 5. Portanto, se tu trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. É assim. Muito bem. Existem todas essas possibilidades para mim, então eu tenho que conversar com Deus. Para que tudo isso chegue para um judeu. Naquela época a conversa não era direta. A conversa era atrás do tempo, do ritual, de levar um sacrifício ao tempo, um holocausto com algum animal, algum que se queimasse para falar com Jeová. Então as pessoas pensaram, eu quero tudo isso dessas bem-aventuranças. Eu volto, eu vou conversar com Deus. Aí ele diz, pô, muito bem, mas quando você chegar lá, se uma pessoa estiver com raiva de você, pare. não faça essa oferta. O que ele está dizendo? Que nada é possível a um coração magoado. Que não adianta. É tipo assim, eu tenho tudo isso para receber, mas a senha de acesso à conta é perdão. Portanto, não adianta você ficar aqui conversando com Deus, porque você tem uma... E olha, ele está dizendo, não é se você tiver raiva de alguém, não. É se alguém tiver com raiva de você. É mais complexo. Vai lá e conversa com a pessoa, mas a culpa é dela. Seja maduro. O outro está infantilizado. Faça o seu passo. Ah, eu pedi perdão e ele não me deu. Aí o problema é da pessoa. Porque o perdão não é esperar que o outro me perdoe. O perdão não é esperar que eu não sinta mais dor. Porque a gente começa a ter umas visões de perdão meio equivocadas. Vamos tentar agora fazer uma parte sobre o que não é perdoar, para a gente entender. Perdoar, gente. Está a esquecer? Não. Se esquecer, procura um geriatra. O Heimen, o alemão, está chegando perto de você. Então, se você esqueceu o que o outro fez, corre o grande risco para o outro fazer de novo. Portanto, a gente não esquece. O esquecimento para a postura do evangelho é da mágoa. Eu não esqueço a cena. Ela apenas não dói mais. Quantas coisas a gente hoje lembra e até acha engraçado? porque aquela coisa não dói mais, mas ela não foi esquecida. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esperar que o outro aceite o meu perdão. Perdoar também não é esperar que o outro me impeça a perdão. Perdoar também às vezes não é parar de sentir dor. Eu posso lhe perdoar e continuar sentindo as consequências do mal que você me fez. Você não pode me atropelar e ficar paraplégico andando em cadeira de roda. Eu fico com muita raiva. Aí eu vou e resolvo lhe perdoar. Porque eu decidi, então, que já não basta o sacrifício do alejo físico. Eu não quero o sacrifício do alejo moral. Eu lhe perdoo. Eu volto a andar. Não. Eu não volto a andar, mas eu resolvi perdoar. Mas perdão é um sentimento pessoal de desconexão com aquele que me provoca mal-estar. Bom, mas se perdoar é a senha de acesso a tudo isso, se eu tenho que perdoar o inimigo externo, esse outro que me magoou, e só assim eu consigo avançar, imagine como eu não tenho que perdoar o inimigo interno. que sou eu. Eu preciso me aceitar como sou. Eu preciso entender que essa aceitação passa por uma convicção de que nós estamos em projeto de construção de identidade. Que as minhas sombras elas são passageiras, mas elas também fazem parte de mim e falam de um lado meu que eu estou querendo negar. Muitos irmãos nossos do Campo da Fé eles fazem o seguinte, eles optam pela repressão. Não. Vamos reprimir isso aqui. A repressão funciona durante algum tempo. Durante algum tempo eu finjo que sou santo. Durante algum tempo eu finjo que eu sou uma nova criatura. Mas em algum tempo aquilo se torna como uma repressão. Mas a repressão para muitos irmãos nossos é necessária. É o que se pode naquele momento do processo evolutivo. Nós precisamos fazer um processo de transformação. A transformação inclui eu tenho que aceitar quem eu sou para me tornar uma pessoa legal. Eu tenho que acolher as sombras que eu tenho porque são crianças internas minhas que estão pedindo socorro, carinho, acolhimento. todos esses nossos dramas é aquela criança abandonada que põe. Aquele ser que nos decidiu amado. Aquela pessoa que não recebe um olhar de carinho. E que está pedindo das formas mais doentes que sejam mas pedindo e implorando a atenção. E quando essa criança vem e chama a atenção a gente faz menino que coisa feia. E não acolhe e não aceita. É como o sentimento que tem um sentimento de misericórdia. a misericórdia é a capacidade de enxergar a vontade de querer mudar e não a punição dura da lei. Tem uma história que é muito interessante para a gente ver o conceito de misericórdia que é a história de um menino hiperativo que depois se tornou um padre e se tornou depois um santo chamado São Bosco. Ele era uma criança hiperativa na época que não tinha ritado ainda nem terapeuta em São Bosco. E aí o que aconteceu? Um dia ele chegou e entrou na cozinha da mãe e quebrou um poto de óleo e imagina óleo no chão. Ele imaginou toda a cena clássica do que aconteceria com ele porque claramente todo mundo que é danado sabe o que vai acontecer. Aí ele pegou e limpou o óleo todinho da cozinha e alguns cacos de pótos lá fora. Toda vez que a mãe chegava que ele tinha feito uma traquinagem ela ia lá fora no quintal pegar um pedacinho de um graveto para bater nele. Ele pegou o graveto tirou logo e tirou a cesta porque doeria mesmo. Limpou deixou lisinho e ficou esperando a mãe na porta com a varinha aqui atrás mas aquele comportamento incomum e vocês sabem que ainda é preciso muita explicação para isso que mãe e esposa tem um GPS mental e os pais colocam que olhando você à distância sabe o que você pensa e o que você fez é uma coisa injusta ainda para denunciar lá do alto essa coisa de você. Aí quando a mãe viu ele à distância e fez a pergunta clássica o que foi que você fez? Por que a mãe é exposiva e faz isso para a gente? Porque a gente está com comportamento incomum não é tão difícil mas a gente é burra e fala foi que você fez não ficou aquela coisa não foi que você fez eu quebrei o pote de ódio eu não acredito não foi eu quebrei o pote de ódio eu subi na cozinha mas eu limpei a cozinha eu joguei os cacos fora então não bate em mim eu não vou bater em você mas por que? mas eu bato em você para você entender que você errou você errou corrigiu o seu erro e ainda assim você colocou dentro da lei não tem como ser feito acolhimento e o pródigo voltando para a casa eu errei papai o bom é aqui o que é que teve? punição festas abraço recuperação da dignidade todo o evangelho é um compenho de perdão todo o evangelho é um compenho de reconciliação de nós para com Deus e de nós para com nós mesmos e da gente para com os outros é uma só situação de vamos voltar a ser família vamos voltar a viver junto mas vamos nos aceitar como nós somos sabe a vantagem da gente se perdoa? é que quando você se perdoa você começa a perceber o quanto você pode viver com as pessoas porque se você se aceita cheio de defeito você não quer mais que ninguém mude não você desiste de mudar a sua esposa de mudar a sua esposa e aí você passa a viver com o melhor que essa pessoa tem com o lado bom dessa pessoa descobrir defeitos é doloroso uma vez eu estava trabalhando e um colega meu chegou desroçando eu comprei um carro novo vendei e eu fui ver isso era uma sexta-feira como hoje 5 e meia da tarde eu saí de chocamente da clínica para ele mostrar o carro dele perdi meu final um olho mortal tudo que eu queria era aquele carro eu olhei para o carro sabe assim a pior coisa é você fingir que está feliz porque eu vou convocar o que você queria para você e que você enfim o que o mente acha que você mereceu ou não nem mais dessa era para ser para mim não para ele eu cheguei em casa sequestrado está pensando que o obsessor estava perto de mim não eu era o obsessor eu comandava a legião eu cheguei em casa sequestrado cheguei em casa revoltado cheguei em casa aí minha esposa por que foi? não, nada nada o que foi? não, nada 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 aí ele falou um silêncio trocar esse carro o que? não é o carro mais seguro eu viajo muito esse carro não é seguro? não é um carro maior esse carro não é grande não tu está querendo o que aparecer? não sabendo que você não me entende eu estava agredindo ela se eu tivesse leite na hora que ele mostrou o carro empate empate não é só que você sentindo a frase Deus não dá asas a copa e ele disse a copa já é perigosa voando seria triste voando a bicha arrastando já assusta e aí eu pensei meu Deus já comecei a passar o final de semana em sites de financiamento de carros eu entrava no site do banco para calcular financiamento para comprar o carro taxas e mais taxas para ver se chegar a uma taxa eu calculei em algum momento acho que a conclusão que daria para comprar o carro dele se eu passar seis meses sem o almoço não é muito sabão e sim jantava enfim quando mais ou menos deu onze da noite do domingo olha só da sexta de seis da tarde até domingo e onze da noite eu estava sequestrado com inveja crua e nua aí em algum momento me veio uma sensação de que eu não preciso aqui me deu uma paz só eu estava tentando fantástico eu estava no quarto eu pensei aí assim votei votei eu votei eu era o outro também a verdade é que eu era os dois eu sou os dois ainda então o meu outro lado mais maduro fez o ação poxa que besteira você queria esse carro talvez você ficasse achando bem massa quando você troca de casa você não bota nem vinte e fome pra todo mundo ver que você está dentro dele você está precisando você ainda tem esse ego infantil você anda ou eu me entendo eu aceito você precisa disso por que você precisa disso você precisa de aparecer se tornar importante se sentir mais aceito é isso eu que aceito você é importante pra mim você é importante pra Deus você precisa disso era mais ou menos esse diálogo de um lado meu falando com o outro era o meu adulto falando com a minha criança não punindo coisa feia 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 no inferno passar no umbral mais do outro que André Luiz é pouco invejoso no inferno aí eu cheguei na sala aí a minha esposa olhou pra mim e ela percebeu que eu já estava melhor você está melhor você só eu acho que eu não tinha que jogar de carro não ela teve graça mas foi tão fantástica aquela experiência pra mim porque assim eu achava que eu não tinha muita inveja e eu percebi que eu tenho uma inveja como todo mundo mas foi importante saber disso porque só quando você sabe que você tem tudo isso é que você acolhe o outro sem julgar muito olha eu fico pensando naquela cena da mulher adulta todo mundo com a perinha na mão e aquela cena não tem um milagre que a gente define milagre como uma atitude que foge da explicação racional e que algo que é extrafísico acontece como multiplicar pães e peixes andar sobre o mar da galiléia transformar água em vinho é você fazer uma mudança de algo que nós não conseguimos nenhum de nós consegue com o poder do pensamento transformar e saque um vinho nenhum de nós consegue fazer esse copo frutuado ali não houve um milagre se Jesus quisesse apenas salvar a mulher adulta ele poderia com certeza antecipando uma tendência de Harry Potter lançar as capas invisibilidades ela seria não mais vista por ninguém não poderia? poderia ele poderia por exemplo já que ele transformou água em vinho transformar as pedras em areia não poderia? por dia por que ele não fez isso? a quem ele queria salvar? a mulher ou a todos? ele queria evangelizar a multidão ele deixou todo mundo vinho mesmo e eu acho que na cinematografia dessa cena sempre os cineastros colocam Jesus com um olhar de raiva e de julgamento até mesmo um belíssimo filme Paixão de Cristo e Mel Gibson essa cena é belíssima ele está arriscando o chão e a mão dela está vindo assim de Madalena é uma cena belíssima que ela vai olhando para ele e ele olha para quem vem com a olha assim tipo assim eles tem lá moral para eles e não dá para imaginar Jesus assim não dá para imaginar Jesus olhando assim e diz assim eu acolho a sombra de vocês que vocês estão querendo projetar nela mas eu vou mostrar que vocês também têm aquele que nunca se teve pecado essa frase não foi dita para a multidão essa frase foi dita para cada indivíduo que estava dentro da multidão com essa pergunta não havia mais multidão havia José Maria Joaquim eram seres humanos que não agiam mais como grupo e que pensavam em si e que encontraram as sombras e que viram se ele acolhe as sombras dela ele acolhe as minhas sermas se ele não acusa ela ele não acusa a mim e por que que eu me acuso? esse é um ótimo projeto de obsessão tornar a gente culpado porque quando a gente se sente culpado a gente não acha que é digno da misericórdia de Deus a gente não ora a gente não faz uma prece onde a gente fez coisa ruim no dia que a gente faz tudo errado é o melhor dia fazer o evangelho no lar e aí fica assim eu não vou fazer o evangelho hoje eu tenho caro depois do que eu fiz eu não tenho caro para conversar com a espiritualidade é muito caro de pau fazer o evangelho hoje a melhor coisa do mundo é você fazer tudo errado no dia do evangelho é ótimo porque aí você fica pensando não, mas eu vim de pau eu fui na mansão eu fiz o congresso eu vim palestra no youtube eu sou nova criatura não, ainda nós estamos aprendendo como disse Paulo a bonância a escassez a sualidade é um projeto de vencer tanto que não posso ter aceitação de mim mesmo aí quando chega na hora do evangelho você está franco esse é o melhor dia de fazer o evangelho sabe por quê? porque você não vai falar com vozinha massa não, você vai fazer assim é, vocês viram que hoje foi bravo aquele evangelho é a verdade não que aquela voz mansa também não seja verdadeira não é desfaçadeira é vontade de ter um coração mas naquele dia você está sendo autêntico é hoje vou nem comentar que vocês viram tudo essas fatias eu estou me sentindo vocês imaginam como eu estou me sentindo não vou nem dizer eu vou abrir uma mensagem aqui não quero nem ver porque se você for infantil você abre uma mensagem e faz foi pra tu aí joga pro outro aí você é bem autêntico essa autenticidade ela foi extremamente poeticamente descrita por um baiano isso é um baiano né assim desnudo se eu quiser falar com Deus tenho que desatar os nós das gravatas dos sapatos tira a máscara fala com o papai desnudo como um bebê indefeso e por isso mesmo muito amado tira toda essa máscara social esse jeitinho assim e tal não é você desnudo ai do que o outro comprou o carro foi pra uma festa eita aquilo é que é um esposo bugar pra casar a mulher é perfeita essa baranha do braço é você pronto a tempo vai lá desejou a mulher do próximo e até ela vem próximo você ela vem acunhada não se acusa diz assim meu Deus me ajuda a amar além da parede me afetar comigo me pegou no começo me pegou quando não valia nada nem eu acreditava em mim essa me ama a liberdade e se eu tô achando que é uma coisa melhorada vamos dois juntos eu não vou registrar aquele desejo eu não vou registrar aquela inveja eu não vou registrar aquela vontade de ter aquelas coisas aquela vontade de ter aquele dom que o outro tem cantando não eu vou registrar aquilo como vontade e vou perceber mas eu tenho meus dons porque cada um tem o seu sabe quando é que fica tranquilo é quando eu paro de olhar pro lado e olho pra mim e olho pra frente na orquestra do universo cada um de nós tem dons e todos tocam um instrumento tudo funciona quando eu olho pra batuta onde está a partitura e pro regente toda vez que eu olho pra partitura e pro regente eu toco um instrumento partitura evangelho regente Jesus toda vez que eu olho pro lado eu fico dizendo por que ele tem uma boia e o violino por que eu tenho um piano e ele um trombete aí vem a infelicidade aí a infelicidade vem da comparação dos sentimentos infantis registrar esses sentimentos não é mais pra ter raiva é pra pensar tá, beleza eu tenho as minhas condições as minhas possibilidades eu tenho os meus dons é o sentimento que fica quando me comparo é um sentimento de engravidão porque eu faço a lista do que eu acho que falta e não vejo a lista de tudo que já tem e me relaciono com o pai sempre dizendo não tá bom é pouco eu quero mais filho e mal nada presta você dá todo dia um brinquedo a criança não dá valor nenhum ela joga no baú porque ela curte 30 segundos e perde o valor nada presta a gratidão faz com que o valor exige cada conquista só tem uma pessoa com quem eu posso me comparar comigo mesmo ontem e hoje o que é que eu fui o que é que eu tô sendo o que é que eu quero ser e pra isso é um processo de aceitação de perdão de registrar todas as coisas humanas e entender que faz parte de mim e que eu não preciso ser escravo desses desejos eu resisto mas não controlo e mesmo quando eu cair eu não me puno e me destruo porque meu objetivo não é deixar de cair é muita ousadia meu objetivo é cair menos é demorar nas quedas é me levantar mais rápido quando cair porque a ideia de que hoje eu saio daqui e pronto para uma mudança radical ela é falsa é igual a promessa de fim de ano promessa de fim de ano ela se resume a mais ou menos assim eu vou perder peso eu vou ganhar mais eu vou finalmente para a academia e vou fazer uma escola em inglês são as grandes promessas de fim de ano a gente vai requentando a cada reveillon que a gente não cumpre quando você pensa assim não espera aí esquece eu adoro falar dos outros eu admito que eu adoro falar dos outros então eu quero parar de falar dos outros então eu não vou começar 2017 sem falar de ninguém não eu vou diminuir o tempo pronto se eu falo 30 minutos eu vou para 29 e vou fazendo o meu record eu pego o meu celular e coloco o cronômetro cheguei na casa de dia 28 minutos mas tu vi esse mulher aí silêncio mas tu vi a gente tem que olhar a gente tem tanta deus é você fazendo o condicionamento da mudança a gente acha que é assim uma coisa mágica não é condicionamento eu mando demais os pacientes fazerem isso bota o cronômetro do relógio para tocar de 30 e 30 minutos quando tocar pense no que você está pensando eu não preste não valo nada eu sou infeliz minha vida eu não preste para o pensamento e agradeça sabe por que isso é importante? porque eu preciso dizer o que é verdade mesmo que eu não acredite porque todo mundo sabe aqui que a gente só tem a agradecer a Deus concorda comigo? mas eu estou com raiva da vida então faz o seguinte eu estou com ódio do mundo mas Deus muito obrigado o que eu estou fazendo? estou dizendo o meu lado infantil criança carente que queria ser especial big brother está querendo a atenção do mundo mas eu estou agradecendo a atenção que Deus já me deu Deus já me deu então meu Deus muito obrigado sabe aquela poesia com que o Divaldo termina muitas palestras por todo aquele elenco de coisas que eu já tenho e que eu só sei o quão importante é quando eu não tenho Márcia me contou que teve que subindo um dia as escadas do prédio dela dos 22 andares e ele entendeu o valor de uma batata da fé a gente só sabe a gente só sabe quando finalmente a gente usa a gente só sabe as bênçãos que já tem quando um dia falta quando um dia falta a gente registra tudo que já tem quando um dia a vida manifesta na ordem natural dos acontecimentos os processos temporários de afastamento e nem por isso menos dolorosos quando a gente coloca a mão na mão de quem a gente continua amando e aquela mão está mais quente quando a gente olha para aqueles olhos que não mais se abrem o que fica foram gestos foi um cafezinho no final de tarde foi um conselho sábio na hora certa foi um Deus que te abençoe que vai ficar fazendo falta mas agradeço porque até aquele dia todo aquele cafezinho todos aqueles conselhos todas aquelas bênçãos ficaram e continuaram para um Deus poder no encontro que a gente vai ter agora de ser pessoalmente de novo muito obrigado agora mais maduro eu tenho a dimensão de como você foi importante na minha vida eu tenho a dimensão que até seus defeitos me ajudaram a crescer porque você me mostrou como eu podia ser melhor em alguns aspectos que você não conseguiu porque a sua trajetória foi diferente da minha meu pai eu não acuso mais eu não culpo mais eu aceito eu descomerição eu entendo que existe uma ordem na vida uma ordem eu tive o pai que eu precisava ter a mãe que eu precisava ter as pessoas que precisavam existir para eu ser quem eu sou e nada mais é revolta que de acolhimento eu me perdoo com todos os meus defeitos e por isso mesmo eu perdoo todos os outros que me deixam e eu passo e eu passo a conviver com as capacidades que eu tenho com as capacidades que os outros têm e aí eu tenho um sentimento de gratidão por tudo meu ego não está mais infantil implorando atenção meu ego não está mais infantil dizendo que eu sou assim porque minha mãe faz assim porque meu pai faz assim porque o governo não presta porque nós sinceramos eu paro de culpar eu paro de projetar lá fora e eu aceito tudo acolho tudo e aí quando eu entendo que tudo tinha uma ordem eu volto para casa achando até que nem me existia mais um lugar lá achando que ele ia dar minha ingratidão e maturidade e eu não merecia um lugar lá mas eu vou eu vou achando que ele não me acolheria mas talvez como servo seria bom como servo seria bom eu não estou nem pedindo lugar de filho mas eu queria ser só servo do meu pai eu seria mais bem tratado de como o mundo me tratou esse mundo que eu achei que era tão massa tão massa tão legal sem reconhecer por todos o Big Brother a pessoa que tem mais curtida no Instagram grande besteira todos os valores temporais aí depois que eu vejo que nada disso preenche e que o papai estava sempre certo aí eu volto assim cabeça e toda a simbologia daquele homem que está lá vê o filho com o seu pé da montanha e imagina o sentimento de humilhação que ele está sendo imagina o que representaria ele entrar pela aldeia que ele saiu na pompa da juventude do ouro que ele carregava no seu cavalo voltando mal para a pica feito alguém que estava formando craque na cracolândia totalmente magro barro por fazer entrar toda aquela vila e ser olhado com dez dentes pelos extremos o que o pai faz? ele corre para pegar o filho do pé na mão certamente eu acho que ele deve ter pensado bicho Maria ele não vai nem deixar entrar ou eita vou começar a apanhar daqui mas está valendo eu mereço eu mereço ser punido eu mereço não ser aceito eu mereço apanhar eu mereço não entrar na casa do meu pai eu não mereço olhar para os vales dele o pai continuou correndo pensando tudo isso o caos psicológico é o que eu mereço foi o que eu plantei o pai está se aproximando ele começa a achar estranho porque o pai está sorrindo não é o que ele esperava não é o que a gente espera não é um Deus que pune que destrói que maltrata que manda para o inferno que manda para o bravo não é assim? aí vem um pai sorrindo e ele começa a abrir os braços dá para compreender? é por isso que a mensagem de Deus é loucura para a mente dos homens o padrão de Deus é loucura o pai sorrindo os braços abertos e o filho como assim? depois de tudo que eu fiz o sentimento é tão avassalador tão avassalador é tão incompreensível aquele mundo se sente tão contaminado que ele se planeja se jogar no chão e se prostrar como um ato de gratidão e o pai percebeu que esse filho o gesto dele corre um pouco mais rápido e agarra ele e beija o pescoço para impedir que ele se ajoelhe olha os detalhes da cena do acolhimento do acolhimento o filho próprio voltando para mim nada do que a gente espera da expectativa um pai que estava feliz porque o filho acolhido ele aprendeu com as experiências ele viu os defeitos ele viu que apostar nos outros não daria muito ele percebeu que o grande lugar de acolhimento estava no coração do próprio pai que era a grande representação de Deus simbolicamente naquele pai e aquele que voltava todo se sentindo sem merecimento tinha todo o acolhimento sorriso e abraço de um pai que estava feliz que você acordou não importa quantas vezes foi necessário que você volta à escola da vida para ir contando das ilusões do ressentimento da não aceitação de si da não aceitação do outro do sentimento de achar que é superior ao outro que sua raça é melhor que sua cor é melhor que seu conhecimento é melhor que seu pai é melhor isso é tudo infantil é tudo filho eu imagino que quando Deus vê a gente nesses conflitos que a gente tem é a mesma sensação que a gente tem quando a gente vai em colégio infantil quando eu vou dar palestra que você vai passando uma classe uma sala de aula e tem dois meninos dois anos se mordendo o que você faz quando você tem dois quando você tem dois quando você tem dois não me mordendo a outra você é que você faz ah meu Deus que eu vou ter ligado é uma coisa oh qual o que é que você vem cá papai ama tudo já papai ama já papai não ama se eu só vou lhe amar se você for assim eu já amo você assim é uma condição que eu não posso melhorar nada do que eu faço é fazer Deus me amar mais ou menos a grande questão é comigo como eu vou me amar mais ou menos se Deus já me ama sim mas me colocou competências em cada usar sois a luz do mundo sois o sol mais uma vez a pergunta é isso é propaganda em minha nota de Jesus ou palestra manipacional que ele fez na judéia para ganhar dinheiro ou ele estava dizendo uma verdade que eu não consegui enxergar por que ele via tanta luz em mim que eu não vejo porque eu me vejo com os olhos do mundo e não com os olhos de Deus eu me vejo com os olhos temporais nos valores de competição de agressão de me sentir superior de me sentir melhor esse é um sentimento doente infantil Deus não tem nada disso essas divisões humanas são filhos e filhas simples assim quando eu me aceito na condição de filho de Deus me permite colocar nessa condição de dependente total dele aí eu começo a ver as pessoas como igual mas para perdoar os outros eu preciso primeiro ter do lado faça uma carta hoje quando você vem em casa faça uma carta que você só para você não mostra quadrinho por favor que você declara todos os defeitos que só você sabe coloca lá o medo o mundo o desejo o que coloca lá e aceita isso depois faz outra carta das tuas virtudes e pensa que você é um arquivo único nem é um nem é outro é o outro faz carta de tudo que você não gosta dos outros mas faz a carta de toda a gratidão que você tem que ter mas um mundo com mais maturidade com mais suavidade com mais leve com mais tranquilo é a coisa melhor do mundo é esse reconhecimento uma vez eu estava numa fila eu tinha ido para fazer uma viagem fora do Brasil eu estava numa fila para voltar para o Brasil e eu acho que nesse voo só tinha pessoas extremamente ricas mas era um voo tão ostensivo que eu comecei a me sentir mal eu estava numa fila para tomar um café e eu olhei que todos tinham um relógio que no mínimo era 100 mil reais era tudo roletes todo mundo tinha ternos assim que eu adiclava isso aí eu queria comprar mais vinte aí eu fui murchando eu fui fazendo assim eu percebi eu fui fazendo assim nasci logo eu fui fazendo assim fui um perdão um perdão a malinha do lado pequeno pequeno quase um gnomo eu me senti tão pequeno que eu saí da fila aí eu saí da fila aí eu saí da fila aí eu vou fazer o café aí no meio do caminho eu fiz oxi pô é que eu ia pegar meu café sou eu foi eu vou sair da fila pô caral tu vai pagar teu café tu não está perdendo ninguém não deixa eu ser beijo que besteira tem que ter um relógio 100 mil reais para sentir gente o cara acorda cara eu conheci as luz é eu conheço mas tem hora que eu desconheço ele me conhece mais do que eu conheço ele ainda esse é o problema e aí eu voltei para a fila pensando assim eu fiz um nesse dia eu fiz um teste que eu fiz com uma aluna eu estava dando aula sobre falar em público não sei o que motivação sobre gestão de pessoas em uma especialização aí o pai alguém aqui é tímida umas 3 ou 4 pessoas que não quiseram levantar a mão foram a contar tanto que eu tímido nem dizer que é aí 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 eu peguei não aí eu peguei a pessoa senta aqui ela vermelha passada acabada imagina isso ela poderia ter morrido agora todo mundo levanta todo mundo levanta vem um para cá ela está ficando mais tensa a pessoa suave olhem para ela com cara de desdenho e de crítica aí todo mundo olha e ela vai e eu como é que está ela se péssima extremamente comportada muito bem deixe os olhos pense nas pessoas que você ama pense nelas pense no que você representa para elas pense na sua vida pessoal pense na tua casa no teu quarto no carcêzinho na cozinha aí eu pergunto como é que você está assim né está ficando melhor continua continua trazendo para você a sua essência esqueça dos olhares pense em você foi engraçado ela foi renascida na cadeira ela deixou de seguir com o olhador e passou a se olhar de uma cartela aí ela abriu os olhos aí disse e agora como é que você está sentindo como é que você está sentindo bem esses olhares não me importam sabe por quê? por quê? porque eles não têm importância do mundo o que importa são as pessoas que você reputou com memória aí eu voltei para a fila fazendo isso digo tem que funcionar para mim essas pessoas importam para você essas pessoas não precisam que você tenha um relógio que você tenha um técnico para mim mas é que importa sabe o que aconteceu? eu voltei para a fila assim mas o sentimento não é um sentimento de inflação de ego é de equilíbrio eu não estava me sentindo nem maior mas não estava mais sentindo menor que ninguém voltei para a fila e fiquei em pé incrível as pessoas todas começaram a falar comigo quando deu mais ou menos uns 10 minutos estava um monte de gente conversando comigo eu disse olha que coisa engraçada quando você se olha com serenidade vendo a dignidade que você tem não importa a condição social que você tem intelectual racial divulgado tudo isso é fantástico quando você se vê com a dignidade do filho de Deus todo mundo tem sua dignidade as pessoas só pisam em quem se deixa pisar as pessoas só humilham em quem se deixa é por isso que a grande pergunta de hoje em dia desse mundo de mundo de falta de perdão por si mesmo de falta de dignidade pessoal é exatamente essa você não vale nada mas eu gosto de você porque eu queria saber por quê por que eu gosto de quem não gosta de mim porque eu não me amo porque eu me trouxe num terreno valio afetivo abandonado em que todo mundo chega para colocar o lixo dos seus afetos e é preciso então a recuperação da minha dignidade de se ver nem maior nem menor do que todos os meus outros irmãos de Deus e é coisa que Joana Dantes fez uma frase como ela deu incerto o ser consciente não é aquele que nem se culpa nem se acusa apenas se transforma nem se culpa nem se acusa nem se justifica lá da cena apenas se transforma chegar no quarto falar com Deus desnudo ver quem você é e perceber e Deus me ama assim mesmo se o perfeito que Deus é ama o imperfeito que sou eu só me resta um dever para mim é me amar na minha imperfeição me aceitando como eu sou e me transformando assim você sabe muito obrigado muito obrigado agradeço 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 a gente a gente fica triste das outras pessoas não terem podido entrar e ir para assistir roçando mas quantas outras pessoas nessa cidade diante de sexta-feira não estão em uma casa simples nós optamos em estar aqui hoje isso também é sem o mar saber o quanto isso é importante para a gente né vamos nos preparar para a oração na subitação e na soma subtraia do seu conforto algumas horas aplique-as em benefício do seu próximo e terá somado ao seu mérito muito de proveitoso subtraia do seu coração orgulho some a humildade e terá um total grandioso subtraia o erro da sua vida e somará mais anos de paz a existência subtraia a maldade de sua mente some amor e bondade a sua fé e conquistará um saldo de alegria subtraia o desespero das suas tarefas e quando a esperança é que somada renuncia oferecer-lhe a dias de muita aventura subtraia a inquietação das suas noites e receberá uma soma de repouso benéfico subtraia o mal das suas horas some aos seus minutos abençoados feitos e encontrará os dias povoados e ensejos de auxílio subtraia aos somos padrões de trabalho que o mundo lhe concede na harmonia das coisas e estará apto para o grande voo seu peso nas dívidas marco améns